Vamos começar agora mais um diálogo sobre cuidados da saúde, né, que nós podemos ter como prevenção ao suicídio e combate à depressão. Estamos aqui com o professor de Educação Física Fernando Nobre e a Itala Keane, enfermeira aqui do Campos de Itauá. Sejam bem-vindos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no programa, é sempre um prazer. Obrigada também pelo convite e também é sempre bom estar aqui participando desse programa. Hoje estamos falando sobre o setembro amarelo, sobre uma outra perspectiva, né, a perspectiva de ter os cuidados da saúde aliados contra a depressão. De que maneira as práticas esportivas contribuem para isso? A prática esportiva, ela por si só, ela já diminui os níveis de ansiedade, né, independente da atividade física regular que você adote, elas vão, vai te ajudar a ter um controle maior sobre a questão da ansiedade, né, e vai fazer com que você consiga lidar melhor com as coisas do dia a dia, né. A atividade física, ela ajuda nesse sentido. Além disso, a depressão, ela pode ser causada por a falta de algumas substâncias no nosso corpo, como por exemplo a serotonina, né. E a prática de atividade física pode causar um bem-estar no corpo e consequentemente uma liberação dessas substâncias que vai indiretamente estar contribuindo para que aquela pessoa que tem depressão, né, possa melhorar. Ou até mesmo aquelas que não tenham, né, aquela substância possa estar sempre ali no corpo, evitando que a doença se manifeste. É, justamente por esse motivo que a Itala falou, que é importante na adoção de uma prática, de uma atividade física, que você procure aquela atividade que você se identifica. Alguma coisa que você goste, não algo forçado, algo que todo mundo faz, então eu vou fazer porque todo mundo faz. Se a ideia é ter prazer com a atividade e com isso, né, como a própria Itala falou, dessa liberação da serotonina, isso vai trazer para você a partir do momento que você faz algo que você gosta. Entendeu? Então é importante que na hora de escolher essa atividade física, que você escolha algo que você realmente goste, que você ache divertido, que você queira conhecer também. Não necessariamente algo que você já tenha feito, mas algo que desperte a sua curiosidade. Então alguma atividade física que você realmente tenha algum objetivo com ela que vai te dar prazer. Existe alguma preferência entre atividades coletivas ou aquelas que não são coletivas, assim, ou depende muito da pessoa, assim, para um quadro de depressão, vamos dizer assim? Em relação ao quadro de depressão, né, a gente sabe que o depressivo, ele é mais retraído, né? E uma das dificuldades dele é de conseguir se relacionar com as pessoas. Então talvez as atividades coletivas tragam, possa trabalhar isso com ele, né? Essa questão da relação com as pessoas, isso pode ajudar ele na depressão. Mas talvez também seja mais complicado para ele aceitar fazer parte dessa atividade. Uma vez que é uma das coisas que mais dificulta para uma pessoa que tem depressão, né? Essa questão da dificuldade em se relacionar, em se abrir justamente pelo que causa a depressão. Mas talvez as atividades coletivas possam realmente ser mais indicadas. Mas qualquer tipo de atividade física vai ajudar a pessoa com depressão a diminuir esse seu quadro. Na sua experiência como professor, Fernando, você já teve algum caso, assim, de alguém que teve essa melhora por meio da atividade física? A gente que trabalha com adolescentes, crianças e adolescentes, a gente sempre tem aqueles alunos que têm aqueles momentos em que são mais retraídos, em que estão com dificuldades em que estão com dificuldades em casa, né? Dificuldades na escola, na relação com as pessoas. Não necessariamente tenha depressão, né? Mas as dificuldades são inúmeras. Eu nunca peguei, assim, diagnosticado mesmo, eu nunca peguei uma pessoa com depressão. Se algum aluno meu alguma vez já teve depressão, nós não chegamos nesse ponto, né? De ter essa conversa aberta em que essa pessoa pudesse falar sobre esse caso de depressão dela. Mas a gente sempre enfrenta, no dia a dia das nossas aulas, essa realidade de crianças e adolescentes com dificuldades de relação, com dificuldades dentro de casa, sempre tem algum problema que está influenciando no psicológico dele, e a gente sente isso no dia a dia. Então, assim, com essas pessoas, a gente sempre, quando identifica alguma dificuldade, a gente tenta conversar, a gente tenta inserir no coletivo, né? Já foi falado aqui que o coletivo, ele ajuda bastante na questão de diminuir essa dificuldade que ele enfrenta, né? Que a pessoa com depressão também acredita que tem um problema que é muito maior que ele, que está sozinho, né? Que está sozinho, então, a gente tenta incluí-lo na atividade, normalmente, como todos, né? Também, se a gente der uma especificidade, ou uma, não a questão da atenção, mas der uma especificidade ao trabalho que é feito com este aluno, ele também pode se sentir diferente dentro de um trabalho coletivo. Então, ele é uma pessoa que precisa de mais atenção, então a gente tem que dar mais atenção, mas esse trabalho de inclusão, ele tem que ser igual, como é feito com todos, entendeu? Então, a gente sempre tenta conversar, a gente sempre procura dar um espaço para que a pessoa fale o que está passando. A gente também, como a atividade física é uma expressão corporal, a gente também identifica no próprio gesto motor do aluno nas atividades quando ele tem um problema ou não. Então, assim, mas em termos de experiência, nesses anos todos à frente da área da educação física, eu nunca tive um aluno, assim, diagnosticado com depressão. Tive, sim, muitos alunos com problemas dentro de casa, problemas psicológicos, né? de relação com a sociedade, isso a gente teve, mas depressão diagnosticada nunca tive, não. Você falou de ser uma atividade de expressão corporal e tem também a dança, né? Exatamente. Atividades, assim, um pouco mais lúdicas, talvez, né? Teatro, né? Teatro também. Ítala, como é que os cuidados com a saúde física se relacionam com a saúde mental? Bem, essa questão do bem-estar físico está diretamente relacionada com a saúde mental, né? Porque, de repente, se você tem um problema de saúde grave, se você está, por exemplo, com obesidade, que nós temos muitos casos de depressão que está relacionado a esses distúrbios alimentares. Então, essa parte do equilíbrio com o corpo está muito relacionada também a esses casos de depressão. Então, quando, muitas vezes, a depressão já pode ser uma consequência de algum tipo de problema de saúde grave. Então, é sempre importante, né? Está mantendo a sua saúde o mais saudável, não é nem isso, é tendo uma rotina de vida o mais saudável possível para evitar algum problema de saúde. Então, muitas vezes, por exemplo, depressão, muitas vezes câncer, né? Que já é estigmatizado que é uma doença grave, que a pessoa vai morrer assim que tiver a doença. Por exemplo, o HIV, a AIDS, né? Então, são doenças que já têm uma associação muito grande com esses casos de depressão. Assim como eu falei, esses casos de distúrbios alimentares, de bulimia, de anorexia. Então, está tudo relacionado. Então, não tem um segredo para ter uma saúde boa, né? O segredo é a alimentação saudável, prática de atividade física, evitar os estresses o máximo possível, né? Dormir bem à noite, ter uma relação saudável com os colegas, porque esses relacionamentos interpessoais, com certeza, interferem muito no nosso bem-estar, nas nossas relações. Então, é basicamente isso. E, assim, essa questão da prática de atividade física, às vezes as pessoas restringem muito a atividade física a um esporte específico, né? E não é. A atividade física é uma coisa bem mais abrangente, como a Larissa falou. Pode ser uma dança, pode ser... Correr, né? É. É. Correr porque, assim, a gente já assimila. Correr é atividade física, né? Mas tem aquelas lutas, o maitai, o... Me ajudar aí, Fernando, as modalidades. Sem ser xadrez também. O xadrez também, que é uma questão mais para essa prática do raciocínio, né? E yoga também, que é uma questão mais espiritual e tudo, né? Isso. Justamente. Então, o importante é as pessoas fazerem aquilo que gostam e que sentem prazer, porque, às vezes, também as pessoas acabam... Ah, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que fazer atividade física. E faz aquela prática meio por livre e espontânea pressão. E aquela prática acaba não sendo prazerosa. E, com isso, não... Aquela pessoa não vai ter um êxito. A pessoa não vai aderir àquela prática. Vai fazer aquilo ali e vai associar a uma prática que é ruim. A mesma coisa às dietas, né? A pessoa associa o alimento integral com um alimento ruim, que não tem gosto. As pessoas gostam de associar a dieta como... Ah, eu vou passar fome. E, na verdade, não é isso, né? Essa questão da dieta é uma questão de adaptação a uma alimentação saudável, a uma alimentação regular, que você vai optar por alimentos mais saudáveis e na quantidade que o seu corpo realmente vai necessitar. Então, não tem segredo. Às vezes, as pessoas complicam demais e colocam problemas onde não tem, né? É importante salientar que, em relação a esses distúrbios alimentares, quando a gente pega só a questão da atividade física, nós temos um problema também que é a corpolatria. Que é a idolatria ao corpo. Então, não existe problema apenas para aqueles que não têm esse cuidado com a saúde. Mas também nós temos os casos de pessoas que cuidam excessivamente da saúde através da atividade física. Que aí entra a questão dos anabolizantes, né? Aquela pessoa que tem... A imagem corporal dela é que ela está muito forte, mas ela não consegue ver no espelho que ela está forte. Ela sempre acha que está magra. Sempre pode ser mais, né? Sempre pode ser mais. Então, o exagero na atividade física, ele também pode ser um problema. Então, a gente também tem que se atentar para isso. Não é só a falta do cuidado com a saúde, mas o excesso de cuidado também, quando relacionado à atividade física especificamente, ela também pode ser um problema. Tudo é viver com moderação. É, exatamente. Alimentar a atividade física, tudo é equilíbrio. Quando ultrapassa, quando a gente está em excesso, é porque realmente tem que ser avaliado. Tudo em excesso pode trazer consequências, né? E vocês, assim, teriam alguma indicação de algum exercício simples que alguém poderia fazer em um momento, assim, mais de crise, para dar uma relaxada, alguma coisa assim, alongamento de respiração, alguma coisa do tipo? Nas crises de ansiedade, o mais indicado, né? Porque geralmente a pessoa pode sentir palpitação, que é o coração mais acelerado, pode sentir dificuldade para respirar, né? Às vezes, quando a pessoa está com ansiedade intensa, sente um nó na garganta, às vezes começa a se tremer. Então, o mais indicado é aquele exercício da respiração, né? Respiração lenta, enche o pulmão de ar e solta lentamente. Então, esse é o exercício na crise, né? Quando a pessoa já está em outros estágios de depressão, né? Fazer aquilo que a pessoa sente prazer, que gosta de fazer, não por ser pressionada, por ter que fazer, porque, enfim, mas escolher aquilo que gosta de fazer. Por exemplo, uma dança. Eu acho a dança extremamente, assim, prazeroso, é divertido, e aí vai ajudar muito na circulação de quem vai praticar, né? E, assim, nós temos hoje muitas opções. Geralmente, aquelas TVs, Smart TV, quem tem em casa, liga no canal que tem uma dança. No próprio celular, quase todo mundo, né? Ah, o Just Dance é ótimo. Todo mundo tem um celular que, geralmente, é fácil de acessar a internet e tal. Tem muitos blogs legais que as professoras de atividade... Ó, tá o Fit Dance aí, né? Fit Dance, que tá na moda. O que é isso, Fit Dance? Todo mundo dançando aí, sendo um grupo de dança. E aí, o grupo que fez. Fica dançando aí as swingers. Do vídeo da Katy Perry. Ah, é? Com a Gretchen. Pois é, tem todo canto. Agora, toda academia tem, né? Estamos falando de ritmo, então... Pois é. E uma das dificuldades, já que a gente tá falando de depressão, a gente tá falando aqui, orientando a pessoa pra procurar fazer algo que ele goste. Mas a gente sabe da dificuldade de uma pessoa com depressão de fazer algo, né? Qualquer coisa. É uma dificuldade. Então, é importante que as pessoas que acompanham esse caso de uma pessoa com depressão, a família, os amigos, que seja realmente a alavanca, né? De energia dessa pessoa que incentivem, que acompanhem, né? Pra que ela realmente possa adotar algum estilo de vida que seja mais saudável, que vai ajudar ela a lidar com esse problema que ela enfrenta. Então, é isso, né, gente? Muito obrigada aqui pela participação e contribuição de vocês nesse diálogo. Foi ótimo. Foi ótimo. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.